Eu já ladei o meu carro, nele o meu som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar dançar Me liga mais tarde, vou adorar Me liga mais tarde, vou adorar Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar começar